Olá, é com grande alegria que damos início ao nosso curso para discutir a temática de adolescência, vida adulta, inserção no mercado de trabalho dos jovens com transtorno do espectro da autismo. Os resultados que nós vamos ver aqui, os dados que nós vamos trazer, foram apresentados na 36ª reunião anual do TIT, realizada em Chapel Hill, agora no mês de outubro, e que nós estamos então trazendo esse material para que a gente possa estar estudando. Vou iniciar apresentando um breve filmezinho a respeito dessa nossa experiência fantástica na Camila do Norte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Universidade da Camila do Norte continua se mantendo no ranking como número 1 da Universidade Pública que mais pesquisa na área do autismo no mundo inteiro. E não foi surpresa então que essa reunião fosse recheada de pesquisas, de resultados que certamente mudam a forma com que a gente olha para o autismo em termos de longitudinales, em termos de futuro. E é muito importante para todo profissional que atua nessa área ter uma visão ampla a respeito do diagnóstico. Quando nós entramos nessa área, a gente certamente não pensa nos adultos, a gente não pensa nas questões que vão surgir lá adiante. A gente se forma e estuda e se trabalha muito na direção do diagnóstico precoce, intervenção precoce. No Brasil, nós ainda estamos em um estágio em que a nossa maior discussão é a inclusão em escola, enquanto nos Estados Unidos a maior discussão no momento é a inclusão no mercado de trabalho. Então, há uma diferença. E quando a gente entra nessa área, de fato, a gente está mais bem preparado para atender as crianças. Mas nós precisamos trazer à tona essa discussão. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno crônico que vai acompanhar o sujeito ao longo de toda a sua vida. Embora até os dias de hoje eu veja diariamente postos no Facebook falando de crianças que os terapeutas prometem uma regressão do quadro. Familiares que buscam terapêuticas milagrosas que prometam cura. Nós ainda não estamos nesse estágio de cura para o autismo. Até os dias de hoje o autismo é considerado um transtorno crônico. Ou seja, as pessoas que receberam esse diagnóstico vão se manter com esse diagnóstico ao longo de sua vida. Mas isso não é tão negativo quanto parece. O que a gente tem visto, as pesquisas têm mostrado e toda uma realidade nesses países de excelência no tratamento do autismo que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra, é que as dificuldades podem ser minimizadas. Que os tratamentos de estimulação auxiliam e mudam muito a qualidade de vida dessas pessoas e de suas famílias. E que há muita possibilidade de inserção no mercado de trabalho, de autonomia, de construção de vínculos, de amigos. Muitas vezes um relacionamento afetivo, íntimo. Então, essa realidade é possível. E a gente precisa fazer um trabalho precoce também nessa direção. Nós precisamos ter esse olhar mais amplo diante do autismo. Nós precisamos já desde o início, desde agora, ir preparando as nossas crianças, os nossos adolescentes para a vida adulta. E essa foi a grande lição deste evento. Quebrar esse mito de que quem tem autismo vai ser institucionalizado ou vai ficar em casa, não tem extreventia para a sociedade. Isso não é verdade. Quando nós proporcionamos diagnóstico e intervenção precoce, quando nós entramos com as estratégias de apoio adequada, quando nós trabalhamos nas habilidades, é possível, sim, uma vida escolar, uma vida acadêmica, uma inserção no mercado de trabalho e uma vida com mais autonomia. Foi lindo de ver. E é isso que a gente vai estar trazendo e discutindo nessas nossas horas de aula, nesse nosso curso online. Então, foi um evento bem focado, foram três dias. Iniciou com uma recepção às pessoas que receberam a certificação no TIT no último ano. Somos 69 até o presente momento no mundo profissionais que receberam essa certificação internacional de reconhecimento por um trabalho TIT, fidedigno ao que propõe a Universidade da Carolina do Norte. Então, nesse evento, nós recebemos a diplomação e algumas de nós realizaram apresentações formais. Eu fiz uma apresentação sobre comunicação alternativa. Eu tenho procurado, assim, na minha caminhada, e eu me formei em 1988, e já desde o meu primeiro caso, né, eu trabalhei com um paciente com autismo e fiz minha primeira capacitação no TIT em 1991. Então, tem uma caminhada, assim, bem extensa nessa área. E eu tenho procurado olhar para aspectos, assim, da qualidade da intervenção que a gente proporciona às pessoas que recebem esse diagnóstico do Brasil. Não me preocupam os aspectos, assim, quantitativos. Essa foi uma fala do Lee Marcos, que é diretor de treinamento do TIT. O TIT não é um trabalho para ser feito em quantidade, né? Inclusive, o modelo de atendimento TIT institucional, ele está caindo, ele está em desuso. Nos Estados Unidos, a intervenção mais importante é a intervenção individual. Nas crianças pequenininhas, domiciliar. Nas crianças maiores, na escola. E nos adultos, em empresas, em acompanhamento. Eu tenho procurado, eu discuto muito, né? Essa questão da qualidade do nosso trabalho. Isso é uma discussão também da Carna do Norte. Não foi à toa esse programa de certificação. Muitas pessoas fazem alguma capacitação no TIT e saem aplicando sem dominar a técnica. E aí, não aplicam corretamente. E o não aplicar corretamente não traz a eficácia esperada. Então, quem está lá na ponta, que vai receber o tratamento, é que não recebe o que deveria, por direito, ter acesso. Essa é a nossa preocupação. Nossa preocupação não é comercial ou de número, quem atende mais. Não é isso. É qualidade na intervenção. E eu fiz minha apresentação sobre comunicação alternativa, porque eu acho que esse aspecto tem sido negligenciado no uso do TIT no Brasil. Eu vejo que nós crescemos muito em relação às estruturas visuais, às estruturas do ambiente. Nós temos muita publicação a respeito disso. Grupos de pais, grupos de profissionais que constroem atividades. Muitas escolas usando as estruturas de ambiente do TIT. Então, eu acho que a gente, no Brasil, crescemos muito nessa direção. Muitos profissionais dominam essa técnica de organizar o ambiente, de organizar o tempo, promovendo rotinas, de utilizar as estruturas visuais na aprendizagem da criança. Eu acho que nós, realmente, no Brasil, temos uma qualidade muito boa nesses aspectos. Mas, na maioria das instituições, na maioria dos profissionais que utilizam o método TIT, a questão da comunicação alternativa tem sido negligenciada. E as crianças não verbais ainda ficam muitos anos até que se inicie um sistema alternativo de comunicação com elas. Então, eu procurei mostrar nessa minha apresentação e, sobre essa temática, eu tenho um curso online, que quem tiver interesse nesse assunto, por favor, entre em contato no site do Universo Autista, www.universoautista.com.br e acesse o meu curso sobre comunicação alternativa, que ali eu discuto como o TIT vê essa questão. Então, eu fiz a minha apresentação nesse evento agora, no dia 29 de setembro, levando alguns casos que eu tenho desenvolvido a comunicação alternativa, considerando os princípios do TIT. Uma apresentação bem importante que nos foi feita foi a respeito de um programa de implementação do TIT em nível domiciliar para toddlers. Toddlers são crianças de até 3 anos, crianças pequenas. O programa se chama FIT, em inglês. Foi apresentado pela Lauren Turner Brown. E ela mostrou alguns casos e algumas lâminas dessa intervenção TIT precoce e domiciliar. Então, na criança pequena, uma ênfase maior nesse atendimento, um a um, e em casa, com a presença do cuidador. Então, alguns vídeos que foram mostrados, aparecia a terapeuta fazendo a intervenção TIT com a criança, no ambiente da casa, com a presença da mãe. Então, a terapeuta levava os mesmos princípios do TIT que nós já conhecemos, de estrutura do ambiente, da organização na brincadeira, do apoio visual, mas numa forma mais naturalista, trabalhando muito a questão do engajamento, a questão da imitação. E eu achei muito interessante de fazer essa proposta de atendimento em casa, junto com o cuidador. E como tudo na Carolina do Norte, sempre há um estudo quantificando, buscando realmente ver a eficácia dessa intervenção. Então, vários dados quantitativos foram apresentados. E desses, o que mais me chamou a atenção é que esse tipo de intervenção minimiza o estresse da família. Então, eu achei fantástico isso, porque um dos aspectos que mais estressa os pais na criança, principalmente na criança pequenininha, é não saber como lidar com a criança. É não saber como engajar a criança na atividade. Como brincar com a criança. E justamente essa intervenção domiciliar e precoce do TIT visa mostrar como proporcionar esse engajamento. Como ensinar a criança a brincar? A criança com transtorno do espectro do autismo vai aprender a brincar de uma forma estruturada. Com início, meio e fim. Com atividades menos simbólicas. Com atividades mais perceptuais. No qual ela possa, de uma forma explícita, entender o que ela tem que fazer. Quanto mais ela entende o que ela tem que fazer, maior é o engajamento. Então, fantástico, assim, isso que nos foi mostrado. No outro dia, começa o evento propriamente dito. E a primeira palestra é do Mark Klinger. Vou mostrar aqui algumas imagens. O Mark Klinger é casado com a Laura Klinger, que é a diretora executiva do TIT. Ambos são professores, doutores e pesquisadores da universidade. Nós temos aqui a lâmina de apresentação da palestra. Essa é a Laura Klinger, a nova cara do TIT, a nova diretora executiva, que é uma pessoa brilhante. E casada com o Mark Klinger, que é esse professor psicólogo comportamental, que vem estudando várias questões. O estudo que ele apresentou foi um estudo, assim, bombástico. Na minha opinião, ele derrubou vários mitos. Uma pesquisa, assim, de suma importância. O Mark Klinger começou buscando os arquivos que existem na divisão TIT desde a sua fundação. Desde a época dos primeiros casos diagnosticados pelo Eric Schopler. Eles têm um banco de dados que inicia em 1969. Até agora, eles têm o cadastro de 24 mil indivíduos com autismo. Que foram diagnosticados na divisão TIT, que receberam orientações e muitos deles com mais de uma avaliação. Então, um material riquíssimo. Que ele, com o seu grupo de pesquisa, está se dispondo a pesquisar, a investigar. E, para mim, nós temos aí dados científicos que, mais uma vez, nos mostram o quanto que o TIT é válido como metodologia de trabalho. Porque nós vamos poder, agora, ver numericamente, nós vamos fazer análise estatística em cima desses casos. Para ter medidas de melhora, de desenvolvimento, de autonomia, de inserção social, de inserção no mercado de trabalho. Esse estudo é ímpar. Nós não temos outro no mundo até os dias de hoje. É um estudo, então, vocês imaginem traduzcar todos os arquivos desde 1965. Casos quantificados de 1969 a 2000, 24 mil indivíduos. Colocar isso num banco de dados e trabalhar estatisticamente, fazendo todas essas análises. É um trabalho, todas essas análises. É um trabalho, assim, muito extenso. Ele está em andamento. O que nós vimos, o que Mark Klinger mostrou nessa palestra, no dia 30, dia 1º de outubro de 2015, são dados preliminares dessa pesquisa ímpar, importantíssima e única. O que, de todas essas análises, o que ele apresentou foi o resultado de uma survey. Survey é uma metodologia de pesquisa quantitativa que se dá sob forma de um questionário. Então, foram feitos esses questionários com cuidadores que têm filhos entre 21 e 64 anos de idade e que receberam atendimento no TIT entre 1965 e 2000. Então, esse é o grupo com o qual as análises foram rodadas e que nós vamos apresentar esses dados aqui. De todos esses casos, primeiro se puxaram, assim, as descrições demográficas desses grupos. Depois, se buscou investigar a relação entre emprego e qualidade de vida. Todos os cuidados estatísticos foram tomados para guardar uma representatividade dessa amostra. Dados, assim, muito interessantes. 47% das pessoas adultas com TEA residem com a família. Os outros percentuais moram sozinhos. É uma taxa bem grande. Cerca de 45% dos adultos com TEA na Carolina do Norte residem com independência. Alguns com independência total, outros com alguma forma de apoio. Então, nós temos aqui a lâmina mostrando. 47% dos adultos com transtorno de espectro de autismo ainda residem com a família. E aí, nós temos diferentes percentuais. 11% deles moram totalmente independente. 17% tem algum cuidado em casa, mas moram sozinhos. E 15% moram em grupos. Então, nós temos aí, se nós formos juntar, nós temos mais de 40% das pessoas com transtorno de espectro de autismo na Carolina do Norte morando de forma independente. Isso é um retorno muito positivo do quanto que essa intervenção no TIT de fato provoca autonomia lá adiante na vida adulta. Eu acho assim que esse resultado pode ser interpretado como uma demonstração da efetividade, da eficácia no TIT a longo prazo para promover independência. Um outro dado importante, mostrado também, é que 32% desses adultos tem diploma. Então, 32% das pessoas com TEA apresentam um diploma regular. Depois, nós temos outros 45% tem um certificado de realização da faculdade com alguma forma de apoio. Se nós juntarmos aí, nós temos cerca de 70% de adultos que de alguma forma, com algum apoio, com algum auxílio, conseguiram diplomação acadêmica. É um número expressivo, é um número muito expressivo. Em termos de empregabilidade, nós temos os seguintes números. 43% dos adultos com transtorno de espectro de autismo estão empregados. 37% deles nunca trabalharam. E 20% já tiveram algum trabalho e hoje não estão no mercado. Mas a taxa de 43% de empregabilidade é uma taxa expressiva. Muito expressiva, muito diferente da nossa realidade brasileira. A gente, há recente, vemos sancionada a lei que protege os direitos da inserção no mercado de trabalho. Mas é importante a gente visualizar esse futuro para os nossos adultos. Nós precisamos buscar essa realidade aqui também, em termos de autonomia, de empregabilidade, de inserção. Um dos dados que eu achei fantásticos que ele trouxe foi que a empregabilidade, ela não se associou estatisticamente, ela não teve associação significativa com nível de quociente de inteligência e grau de autismo. Eu achei isso fantástico. Porque qual é o mito? Que os adultos leves e sem deficiência mental, que esses têm maior empregabilidade. É a forma com que a gente, a maioria de nós, com certeza pensa. Mas não foi o que a pesquisa mostrou. A pesquisa relacionou, como preditor de empregabilidade, o grau de autonomia. Isso é fantástico. Por quê? Nós não podemos mudar o nível de QI. Um sujeito com transtorno do espectro do autismo que nasceu com uma deficiência severa, nós não podemos mudar, isso é dado neurobiologicamente. Nós não podemos mudar o grau de autismo, isso também é dado neurobiologicamente. Um transtorno do espectro do autismo severo não se transforma num transtorno do espectro do autismo leve. Então, são limitações impostas neurobiologicamente que nós trabalhamos e minimizamos e atenuamos e melhoramos as condições de vida, mas que nós não modificamos. Mas, felizmente, não são esses dois aspectos que vão impedir que essa pessoa tenha uma inserção maior na sua vida adulta e tenha mais qualidade de vida e seja mais feliz. Não. Então, o que vai garantir é a autonomia e a autonomia nós podemos modificar. Então, aquilo que vai dar qualidade de vida para o adulto com transtorno do espectro do autismo está em nossas mãos a chance, a possibilidade de modificá-los. É a autonomia. Então, desde pequenininho, nós discutimos muito isso, desde pequenininho, nós temos que provocar essa autonomia, essa independência, essa regulação social, porque isso é o que vai possibilitar empregabilidade lá adiante. Eu achei isso fantástico, eu achei que essa foi, assim, a grande notícia dessa palestra do Mark Klinger. Derrubou um mito, derrubou um mito e abriu uma porta muito importante. Nós temos que ter essa consciência, que toda pessoa com transtorno do espectro do autismo tem direito a diagnóstico, intervenção precoce, método adequado de ensino, método com fundamentação científica. O método TIT é um método que postula uma prática baseada em evidência. Então, todas as técnicas são construídas a partir de dados. Isso é o que nós vimos o tempo inteiro, gráficos, 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 estudo, acompanhamento. Não tem lugar para achismo, não tem lugar para intuição, não tem lugar para hipóteses não comprovadas. Os pais precisam estar muito atentos a isso. Existem metodologias e abordagens que, teoricamente, melhorariam o autismo, mas não foram comprovadas. Ou seja, quando foram a campo, quando se pesquisou, elas não foram comprovadas. E nós precisamos garantir intervenção adequada nas nossas crianças brasileiras, desde pequenininhos. Essa intervenção precoce, essa intervenção de qualidade, vislumbrando esse futuro para os nossos adultos com autismo aqui no Brasil. Estudo, empregabilidade, vida com autonomia. Inserção na sociedade, felicidade, diminuição de sintomas. É isso que a gente busca. E esse foi o grande recado dessa primeira palestra apresentada pelo Mark Klinger. Então, nós encerramos esse nosso primeiro encontro com essa mensagem, esperando que cada um de vocês que esteja assistindo essa nossa aula, pense, reflita e seja multiplicador dessa ideia. Quando nós olharmos para uma criança com autismo que recebemos no nosso consultório ou quando olharmos para o nosso filho que recebeu esse diagnóstico pequenininho, esse é o futuro que a gente tem que vislumbrar. É um futuro de desenvolvimento de habilidades, de desenvolvimento de interesses e de empregabilidade e de adquirir um papel importante na sociedade. O que a gente quer para nós, que é sermos felizes, que é nos sentirmos importantes para o mundo, que é sentirmos que a gente faz a nossa parte e que a gente de alguma forma faz a diferença. Isso é o que nos traz alegria e felicidade, é o que nos faz levantar todos os dias. A mesma coisa a gente tem que buscar para quem tem o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Foi fantástico poder, nessa primeira aula, compartilhar dessa realidade norte-americana ainda muito distante da nossa. Eu sei, eu coloquei alguns posts e recebi pessoas dizendo, mas isso é lá, não é no Brasil. Eu sei que é muito diferente da nossa realidade. Isso que nós vimos do TIT lá na Cabrinha do Norte é público, é gratuito, é atendimento sério e de qualidade, gratuito aos cidadãos. É realmente uma realidade muito diferente da nossa, mas não é isso que está em questão. O que está em questão é nós conhecermos essa possibilidade, é nós sabermos que isso é possível e nós trabalharmos na direção de buscarmos isso para o nosso país. Para encerrar então essa aula, eu vou deixar um vídeo do André Brandalize, meu colega já de muitas décadas no Centro TIT Novo Horizonte, que foi a primeira clínica escola a utilizar o Metro TIT no Brasil, que nós fundamos na década de 80, início da década de 90. O André Brandalize foi meu colaborador por mais de 10 anos. Hoje, ambos temos carreira solo, eu tenho meu consultório, o André Brandalize tem um instituto de criação, de musicoterapia. E nós desenvolvemos trabalhos artísticos, trabalho de teatro para inserir pessoas adultos com TEA no mercado de trabalho. E o André vai compartilhar aqui nesse curso essa experiência fantástica no Brasil, uma experiência brasileira, para nos ajudar a mudar essa nossa visão a respeito do futuro de quem tem transtorno de espectro da autismo.